I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal Olá guerreiras e guerreiros Oi meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem amores? Olha aqui nós de novo com essa série encantadora Eu estou amando, porque eu estou guardando Minas, só graça de Deus Outra coisa que eu vou falar pra vocês, que vocês viram aí no título, que coisa linda, maravilhosa, um mijãozinho aí de 0 a 3 meses, o que é gratuito pra você, é só clicar nessa descrição, pegar teu molde mulher e aproveitar teu retalho, vender e ter teu lucro Olha que coisa linda Ih Ricardo, é forte Amanhã também eu vou falar pra você, né? É muito forte esse mistério aí Então bora lá Olha que coisa mais linda Lembrando que essa estampinha, né, dessa calça você encontra lá na Munde Aviamentos A que nós vamos utilizar agora não é da Munde, nós por coincidência achou em uma loja aqui de tecido Se você nos acompanha lá no Instagram, você viu, né, esse é o nosso rolê na loja de tecidos aqui Então a gente acabou encontrando a mesma estampinha aí, né, o fundo igualzinho mesclado E a gente já tá fazendo vários conjuntinhos aí maravilhosos, que logo vocês vão perceber aí nos rolê dos próximos vídeos Ih, que gostoso, você pode tá fazendo aqui, ó, pra combinar, né, mas você também pode tá fazendo da mesma estampa, colocando o viezinho também estampadinho, né E o melhor, você pode fazer o trio e vender o trio, porque assim a mãe tem o poder de escolha, né Se sujou ali, de gofo de leitinho, nunca quer, corre, troca de blusinha e continua perfeito o mesmo conjunto Tá terrível, viu? Bora lá, Minas Bora pro corte Prontinho, a gente vai tá usando a de poar Que aí ela pode tá revezando, né E o bom dessa estampa, a gente sempre procura por estampa unissex Então, assim, se você for comprar Se caso você for aproveitar os que você já tem aí Mas se você for num armarinho comprar, opite, né Porque tem mais saída, né, chance de venda Não vai ficar aquele negócio pra menino e pra menina Então, nesses armarinhos sempre tem, né, mãe Uma estampinha ou outra Agora aqui você vai, ó Igual mesmo, essa de poazinha, gente Eu vou arrumar uma forma aqui pra me tirar Os quatro de vez Meu Deus Ah, Dani, jeito que aí eu pego e já faço ela aqui no mesmo vídeo Paz, menina Outra coisa mais linda também que a gente conseguiu encontrar lá Pega aqui pra vocês verem Se você não viu, corre pra ver O nosso vídeo de comprinhas aqui na cidade Que lindo Esse aqui também, né, mãe? Ai, delícia É maravilhoso e é unissex, meninas Agora aqui, ó Vou dobrar aqui Porque aqui eu já tiro os dois de vez E já ganho tempo E já faço pra vocês a confecção também nesse vídeo Deixa eu ver se vai dar aqui Vai Dá até pra puxar Um marro um pouquinho pra cá Mas vou deixar E sem contar também, né Que tem aí o kit que a gente deu pra vocês O de RN Que dá pra você aproveitar E fazer um kit completo E vender com as sobras mesmo Aí Dos retalhos mesmo Dos mijãozinhos Das blusinhas Porque essa é de zero a três meses Significa, né Que a criança vai usar até os dois Porque nunca vai até o final Vai depender muito do crescimento do bebê Agora aqui A gente vai Só Recortar E ela já tá fazendo isso Porque a tesoura é lá da Dona Monde É verdade Porque se fosse uma mala manhada Ela não fazia isso de jeito nenhum Lembrando vocês também, né Que essas roupinhas de bebê, gente São usadas Né Em tecido de algodão 4, 6% Né Uma malinha cóton Delicóton Um plush também PV PP Mas nunca na microfibra Tá bom A pele do bebê É bem sensível Pra tá usando Esses tecidos Sintéticos Né Mãe de poliéster E eu vou falar pra você Eu aproveitava Esses mijãozinhos Na hora que ficava curtinho Eu vinha aqui, ó Cortava Cortava E usava um bocado de tempo Aí depois eu cortava Mas pra cá Fazia uma bermudinha Isso porque na época Ela nem costurava, viu Na época que nós Era bebezinha Ela não costurava, não Mas acho que um filme Eu vou aproveitar Muita roupa, viu Que aqui a gente pega E faz uma barrinha Tá novo Exatamente Então sobrou esse aqui Que dá pra fazer Um bocado de coisa ainda A gente vai tá reservando O elástico A gente vai tá usando Esse aqui É de dois centímetros E nós vamos estar usando Aí trinta e cinco centímetros Pra cintura Trinta e seis centímetros Mas já vai no molde Mas já vai tudo pra vocês Bonitinho Porque não pode ficar nem folgado E nem apertado Pra não incomodar Aí com o tesouro Olha o tamanzinho Então bora meninas Fazer logo Aqui, ó Eu gosto de fechar Ultrapasso aqui, ó Um centímetro Eu gosto de fechar aqui Eu sei que tem hábito De fechar na Na Como é que fala? Na overlock Na overlock Fique à vontade Eu gosto aqui Acho que fica mais reforçada E não corre o risco De você comer, né A beirada do Do elástico E também Quando a gente come A beirada do elástico Já dá diferença Na hora de você fazer A barra lá na galoneira Então eu recomendo Aqui, mas Fique à vontade Lute Pega as dicas aí Quem quiser e quem puder Se quiser passar Só uma vez Pode Mas se quiser passar Pra outra ponta Não ficar Ribitando Bora lá Aqui na overlock Nós temos Quatro vezes Quatro vezes Quatro vezes Aí Você vai pegar E você vai começar Aqui, ó Eu começo pelo Pelo gancho Pra mim é mais fácil Como o pezinho É fechado Você vai Tá contornando Ó Ribir o calcador Se precisar Ó Aqui meu oito Lá na aguia É rapidinho Você faz Ela é praticamente Toda Na overlock Se você fechar Várias E depois Só ir rebater O elástico Na manhã Deixa aberto Aqui, ó Aí você vai fazer A mesma coisa Tanto faz você começar Aqui Ou você começar Aqui, ó Contanto você contorne E pare aqui Vou começar Isso aqui de cima Pra vocês verem Que é o mesmo processo Eu acho lindo O barulho Riba Contorne Pronto Chegamos aqui Agora Você vai fazer O seguinte Deixa eu virar Agora Fica melhor Pra vocês Identificar O que eu tô fazendo Agora Você vai pegar Aqui, ó Vai colocar Aqui, ó Aqui não foi Onde a gente Parou Temos que Fechar aqui Aí Se você quiser Pra ficar melhor Pra você Você joga Essa aqui Pra dentro Fica bem Melhor A gente Começa Aqui Se tiver Cortadinha Ou você Faz um monte Dessa Costura Com costura Que é a Costura Do fundo Se tiver Cortadinha Você faz Um monte Dessa No dia Tira um dia Só pra cortar Um bocado Costura Só pra mexer Com os retalhos Ai, Lu Não gosto De mexer Com retalho Que é Tanto Pedaceira A gente A gente Vai cortar Uma coisa Leva um ano É, meu amor Mas Pra você Ter lucro É melhor Do que você Jogar fora Gente E perder Dinheiro E depois Se só você Puxar Aqui E gotesura Já tá Fechadinha Prontinha Agora A gente Vai pegar O nosso Elástico Eu já Vou dividir Só em duas Vezes Se você Quiser Dividir Em quatro Já tem Vídeo Em nosso Não sei Se é No Bernardo Ou se É No Noah Mas a gente Explica Bem bonitinho Pra vocês Na dúvida Você vai assistir Aí todos Eles Lute Posso Desvirar Aqui Pra gente Tá Colocando O nosso Elástico Como ele Não tem Frente E costa Então Tanto Faz Aqui O meu Centro É esse Vou colocar Aqui Começo Deixo A minha Agulha Sempre Baixa No meu Meio Vai dar Na outra Costura Aqui Eu já Demarco Aqui Agulha Baixa Que aí Eu posso Puxar Com segurança Puxei O elástico Esticou O tanto Da boquinha Aqui Da calça Então 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 a gente Vai Sem cortar Esse elástico E sem Cortar A calça Também Porque senão Já vai dar Diferença Na altura Aí Do gancho E você E você Só vai Sempre Deixar A agulha Baixa Deixo O seu Elástico Na beiradinha Com Na beiradinha Do tecido Pra não Comer Chegou No meio Agora a gente Vai esticar Esse aqui Pra distribuir Igualmente Faz devagar Riba o calcador Pra você Direcionar Seu elástico Pra as beiradas É um pouco Chatinho Porque é uma peça Pequena Buraco Pequeno Elástico Mais pequeno Ainda Então É delicado Ó Meu Deus Que coitoso Agora a gente Vai lá Na galoneira Rebater Na galoneira Eu vou tirar A linha Da segunda Agulha E vou colocar Na terceira Eu quero Que fique Com a costura Larga Fica melhor O acabamento Agora você vai Vim aqui Na emenda Das costas Você sabe Porque seu elástico Foi emendado E você colocou Para as costas Costura Com costura Na mesma direção Outra coisa Sempre deixa Também a agulha Baixa Aqui ó E só puxa Sempre costura Com costura Direcionada Aqui eu tô sentindo Que o meu elástico Tá aqui Então eu vou fazer De tudo Para a minha Primeira agulha Vim aqui Nessa direção Depois eu mostro Vocês Sempre Corribando Baixa Não precisa Pressa É melhor você Ir devagar E depois No final Dar tudo certo Do que você Ficar aí Desmanchando Coisa Baixa Esticou Baixa Quem tem Já Tô falando Pra iniciante Né Eu nem preciso Fazer isso Porque aqui Eu já sei O tanto Que eu devo Puxar Ó Tá parado lá E eu tô indo Mas quem é Iniciante É bom Se atentar Pra esses detalhezinhos Aqui levanta Pra não dar prega Mas se dá uma preguinha Não tem problema Porque O elástico Depois vai ficar Todo fofinho Vai ficar Engrujidinho Então nem vai mostrar Mas evite Pregas Agora Agora que você Tira as suas pontas De linha E vamos Na mesa E vamos Na mesa Olha Guto Jura Que lindeza Olha Guto Jura É uma Modelagem Até grande Até grande É Dá pra usar E depender da criança Até 3, 4 meses E aí As mãezinhas E corta o fundo Aí depois que perder No comprimento Bota uma meiazinha Bota uma meiazinha Ai meu Deus Espero que vocês Usufluam aí Dessa modelagem Compartilha e comente Se inscreva no canal Você que ainda não é inscrito Nosso WhatsApp Tá aí nos comentários Fixado também Tá o nosso curso Mostra aí Para as meninas Também as blusinhas Para fazer os conjuntinhos De novo Oh meu Deus Não dá para acabar Esse vídeo Mulete Aquete É modelagem grátis As meninas Vão assistir até o final Olha que lindo Meninas Aí aqui o liso Oh meu pai E o melhor Que pode ser vice-versa É verdade esse bilhete Se a mãe quiser Botar o menino Todo periquitado Todo no estampado Olha que lindo Meninas Esse eu vou falar Depois do final Dessa série Jenny não vai precisar Fazer enxoval Não vou não Só vou precisar Comprar outras coisas E vocês acham Que Jennifer Dá ponto sem nome Não dou mesmo não Porque é por isso Que eu sou costureira Porque Vou falar para você Quase fiquei sem palavras Agora Você inventou Essa série de bebês Para fazer o meu enxoval Não vou falar para você Não é o que Porque senão Eu vou ficar comprando Bode de 15, 20 conto Sendo que a gente Sabe fazer Botei ela para fazer As modelagens e tudo Meninas Por que? Porque depois Eu posso fazer sozinha Ainda assisto os vídeos dela É desse jeito Então beijo 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 Aproveita e ganha dinheiro E enriqueça Sabe o que eu lembrei? Gêmeos Não que eu quero Misericórdia de Deus Não quero dizer não Não vou falar No vídeo aqui Que Qual pessoa que tiver Não, não Deus me livre Chegou Me dá uma coisa ruim Misericórdia de Jesus Não, mas olha que bonitinho Gente Para fazer Para gêmeos Para não ficar tudo igual Menina Deus me livre Meu pai Adeus